Beber, na pagadinha de hoje eu vou atacar de cantor, cara. Você vai ver a confusão que isso vai virar. Olha o que ele vai procurar. E aí? Pari! Calma, calma, olha, fica cantando. Olha, 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 fica cantando. Fica cantando, pode cantar mesmo, tá doida? Pô, maluco. Pari! Calma, 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 porra. Que que é isso? Olha a onda, olha a onda. Pô, canta aqui, pô. Pari! Pô, calma, calma aí. Pare, pare agora, pare, pare agora. Olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Você tá gritando me ouvindo? Que que é, rapaz? Tô cantando. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Eu tô cantando, cara, que que é, rapaz? Que que é, rapaz? Você me conhece? Eu também me conheço, não. Prazer aí, ó. Que é mais, falou? Olha a onda, olha a onda Pare o casamento agora Estou cantando Pare o casamento agora Pare esse casamento Pare esse casamento Pare o casamento Vamos mudar a estação Espera aí, vamos mudar a estação Pare que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem O que foi? O raio está alto, espera aí Pare você agora Espera aí, espera aí, espera aí Estou cantando aqui É rádio Que isso meu Olha a onda, olha a onda Olha a onda É rádio Olha a onda Pare o casamento Espera aí Olha a onda Olha a onda Estou ouvindo a rádio Oh cara, espera aí Estou ouvindo o rádio Oh cara, que isso Está doida Pera aí Oh, você me conhece Pare o casamento agora Pare com o Calma Que isso? O que foi? Oi O que é isso? O que é isso? Eu tô ouvindo rádio aqui, bicho. Peraí rapa, calma. Posso ouvir rádio, não? Tô ouvindo rádio, pô. Eu, hein? Peraí, peraí. Peraí, peraí, meu. Tá machado. Tô ouvindo aqui. Peraí, peraí. A música. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Calma, calma. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí.